Resumo da novela Novo Mundo, de 20 a 25 de abril. Confira tudo o que vai rolar na edição especial da novela das seis, escrita por Alessandro Marçon e Teresa Falcão, com direção artística de Vinícius Coibra. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 20 de abril. Capítulo 19 Ana sofre por causa de Joaquim e decide conversar com Thomas. Diara encontra Wolfgang. Joaquim afirma a Elvira que não ficará com ela. Ana decide se casar com Thomas. Germana e Licurco aconselham Elvira usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a docina. Xalaça não fala de domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libero e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Joaquim questiona a Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui o Nive a organizar a casa para o seu casamento. Ana aceita conversar com Joaquim. Terça-feira, 21 de abril. Capítulo 20. Joaquim tenta convencer Ana a reatar com ele. Wolfgang implora que ao vir o ajude a encontrar Diara. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Fred recebe o convite do Casamento de Tomas e Ana. Joaquim assiste ao casamento de Ana. Germana e Licurgo tentam comprar um escravizado. Leopoldina percebe os olhares de Ducina para Pedro. Tomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Ducina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Ana se prepara para a sua noite de núpcias. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Ana muda seu visual. Lourdes, Dalva e Patrícia ajudam Leopoldina a mandar Ducina embora do palácio. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara. Quarta-feira, 22 de abril. Capítulo 21. Cecília fala de Libere para Amália. Diara pede para ser comprada. Por Sebastião. Xalaça ameaça Ducina para afastá-la de Dom Pedro. Joaquim se incomoda com o retorno de Ubirajara para a aldeia. Leopoldina tem um mau pressentimento. Ducina invade o palácio e ameaça a vida de Avilés, na frente de Dom Pedro. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Xalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilés manda Ducina de volta para a Europa. Domitila confronta Felício. Dom Pedro convoca uma reunião com os ministros. Wolfgang tenta resgatar Diara. Peter revela a Cecília o motivo do ataque a Libério. Jacira consegue se juntar aos índios guerreiros. Xalaça afirma a Dom Pedro que o Brasil está falido. Quinta-feira, 23 de abril. Capítulo 22 Pedro tem um ataque de fúria e Xalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Dom Pedro afirma a Xalaça que abrirá a mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção reprende Cecília. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Pietã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com os seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Birajara e promete tentar um acordo de paz para todos. Sexta-feira, 24 de abril. Capítulo 23 Ana apresenta Pietã a Tibiriçá, que afirma que o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avileis e Sebastião comemoram o fracasso da negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de sua família para as nações indígenas. Jacira questiona Ana sobre seu amor por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem com a bebida alucinógena das índias. Jacira salva Pietã de um ataque de homens brancos. Cecília questiona a Sebastião sobre o atentado contra Libério. Pietã reflete sobre sua origem e decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece a música cantada por Pietã, mas mantém silêncio. O Birajara aceita abrigar Pietã e encarrega Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. Xalaça descobre que Domitila foi atacada. Pietã se despede de Ana. Joaquim dá adeus aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a Dom Pedro. Sábado, 25 de abril. Capítulo 24. Pedro aceita empregar Joaquim. Ana estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Licurgo e Germana contam a Elvir a seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Xalaça. A leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Alvir afaste Joaquim do palácio. Leopoldina reprende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Ana para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Ana questiona a presença do homem em sua casa. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tukara chegam às suas novas terras. O Birajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Xalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com isso a vida. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.